Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade 15 horas e um minuto Givanildo Costa, comunicando Afirmação que o Esperanto nunca terá êxito É sem dúvida pessimista E o pessimismo não constrói, pois o pessimista não tem nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir Ele menoscava as suas forças e as alheias e detém-se numa contração improdutiva O otimista, pelo contrário, lança uma hipótese Mede as próprias forças e as dos outros E vendo que ela é execuível, trabalha sem descanso pela sua realização Este comportamento diferente, ante a vida, mostra Porque algumas pessoas, tendo tudo para vencer Saúde, inteligência, dinheiro, etc. Fracassam, todavia Enquanto outros, nascidos nas piores condições Conseguem superar todas as barreiras e triunfar O certo que o Esperanto não tivesse sucesso É sem dúvida O pessimismo E o pessimismo não constrói O pessimismo não constrói O pessimismo não constrói E o pessimismo não constrói E o pessimismo não constrói O pessimismo não constrói E o pessimismo não constrói Concebido pelo esperantista brasileiro Walter Francine Em português e em Esperanto Em tradução para a língua internacional Feita pelo próprio ator Pequeno trecho Produção para a língua internacional Produção do Departamento de Esperanto Da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Radiofônica Transmitido para vocês Aquele abraço, garoto Bonantago Pois é, pois é, pois é Minha cara, biquíno, Sheila Tila, telefono 3386 Oniquivaro, no Lodulo E a minha amiga Sheila No telefone 3386 1400 Para vocês Vocês Já vão começar Aliás, eu estava alegre desde cedo Aliás, a Rádio Rio de Janeiro Ela além de nos fazer pensar Reflexionar É uma alegria só É, aquela alegria interior Você É um ser imortal Que está em Progresso Frequentemente E aquele abraço Para quem? Para toda a equipe A equipe que sempre nos acompanha A nossa queridíssima Julieta Dulce Que já falou E que já deixou Seu recado E também Aquele abraço Para o Renan Retimanec Ele que vai daqui a pouco Apresentar o Arte à Exposição E cumprimenta os ouvintes Esperanto Valeu Esse garoto foi nóis E também Que mais? Aquela família esperantista É a Elayne É a Lídia Kinesa Merhoff E o Fabiano Bonantago, Fabiano Bonantago, Gilvanildo Tive fartas boni Treboni, Caiviria Ah, comi fartas boni Tive boni Voyades Voyades, né? Me Voyades Ele é Niterói Ele é Niterói Ele é Niterói Ele é Niterói Rodionê Ah, tu? Nê Feliz é Nê Feliz Boni, boni, boni Prontinho, me vidas Que vi essas Rodion Trefeliz de aversão Nessas tiam? Feliz e aversão Você não depende de ti Você é de ti Feliz e Gasmina Cláudio Tá assistindo pra gente aí Cláudio Nosso técnico já Consente que depois Em outra Onde houve encarnação Ele vai dizer Meu jovem Caio Bonantago Cadê o Caio? Grande garoto Bonantago O Pablo O Pablo Também O nosso técnico Altamente capaz Bonantago Que maravilha Mas Fabiano Você é por aqui Está hoje Hoje você está O último É o nosso Resquício da fé Como é que é isso? Realmente É uma alegria Né, Gilvanildo Mas você gozou As férias Ou sofreu as férias? Não, graças a Deus Foi um Período bom Que bom, né, rapaz Apesar de não ter Não ter feito Nenhuma viagem Nenhum passeio Mas foi bom Pra recarregar As energias Hoje eu quero mandar Um abraço especial Sabe pra quem, Fabiano? Pra quem? Pro Jair Salles E toda a família Estive nesse final de semana Lá junto com O seu Cunhado Meu amigo Otílio Otílio Meu amigo Jair Salles Rapaz, Jair Firme e forte Junto com minha amiga Esilda Esilda é irmã dele Esposa do Otílio Fiquei maravilhado Com o trabalho deles Eles Som daquela região Do Mato Grosso Lá do Pantanal Rapaz, que maravilha Meu amigo Jair Salles Pra quem eu mando Um fraterno abraço Aquele abraço Pois é Eu aprendi muito com ele E continuo aprendendo Cada vez que a gente bate Um papo com ele É um aprendizado a mais É um aprendizado a mais É um aprendizado a mais Exatamente Vamos mandar um abraço Pra quem mais? Rapaz, aliás É um desses esperantistas Que Eu acho que deveriam ter Uma visibilidade Ainda maior No nosso meio Pra mim Devia pertencer A Academia Internacional Eu acho também Eu acho também Sinceramente É que nós, Giovanni Eu não sou tão doutor É modesto Em Esperanto Mostrou seus gotes musicais Quase que me expulsaram Sua verve Quase que me expulsaram Da sala Pois é Pois é Pois é Parabéns a toda a família Do Jair Salles E meu amigo Otílio Otílio que Com 90 e alguns anos Olha Feliz da vida Foi maravilhoso Companheiros vieram lá Do Mato Grosso E que homenagearam Aquele abraço E que não perde O nosso programa Rapaz Que legal Muito obrigado Maravilha Do motor diesel O Rudolf Diesel Que era engenheiro alemão Inventou né Esse motor Olha o que ele falou Do Esperanto E o pessoal pensa Que o Esperanto É coisa criada E pela gente Há um século passado Ele disse assim Esta língua internacional Preenche as condições Básicas Para que Muitos Muitos Povos A aceitem E ela Continue existindo Em contato mútuo Com seus idiomas Nacionais Na simplicidade Lógica E genial De sua estrutura Vejo esta língua Do ponto de vista De um engenheiro Cujo esforço É dirigido A economia De energia Será que ele tem razão? Total E o pessoal Acho que o Esperanto É preconceito Ele se formou Em cima de línguas Línguas Muito pelo contrário Muito pelo contrário Preserva as línguas Naturalmente Preserva as identidades Nacionais Aliás Hoje nós temos aqui Um depoimento Do Congresso Internacional De Esperanto Que está terminando agora Lá em Lisboa Interessantíssimo Terminando não Está na metade Está na metade Ainda tem congresso Ainda pela frente Pois é Eu estou me organizando Para o ano que vem Para o congresso Lá de Helsinki Lá na Finlândia É E não sei onde é que Eu vou ficar lá Quem sabe embaixo De uma ponte daquela Aliás Aliás O programa hoje É especial Sobre o congresso Naturalmente É claro Nós fizemos Nós fizemos esse esforço Nessa equipe de produção De falar de um congresso Que a gente não participa Pois é Que maravilha Mas nós conseguimos A gente vai lá Lá rapaz Contando a CD Porque a gente tem amigos Que estão lá E nos dão os depoimentos É como na mensagem inicial Estabelecida pelo amigo Valdo Francine Já no outro lado da vida Nós não somos pessimistas Nós somos otimistas Pois é Tem um tempo a seguir Meu jovem técnico Esperanto em pequenas doses Uma das mais importantes Características do Esperanto É a derivação de palavras Por meio de um inteligente Sistema de afixos Zamenhof criou A possibilidade de se derivar Palavras novas Economizando assim Enormemente A necessidade de decorar Vocabulário Veja por exemplo O sufixo Eto Que forma Os diminutivos A regra É sempre a mesma Alguns exemplos Tablo Quer dizer Mesa Tableto Mesinha Rundo Significa Cachorro Rundo 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 Cachorrinho Domo Casa Dometo Casinha É por isso Que o Esperanto É mais fácil Comunicando Givanildo Costa Que maravilha Estamos novamente No nosso programa Esperanto A Língua da Fraternidade Você está nos vendo Você do Facebook Está participando Aliás Vocês estão de parabéns O que tem de gente Participando no Facebook Fabiano A semana passada Olha só Foi um grupo imenso Que nós estivemos Participando no Facebook Aliás Quem foi o sorteado Daqui a pouco Vou dizer seu nome Aliás Foi uma sorteada Não Uma sorteada Foi do Facebook Oi E que eu peço Para o pessoal Aliás Você do Facebook Preste atenção Nós queremos que você participe Mas você manda seu endereço Manda seu nome completo Porque aí A gente manda pelo correio Ou Se é da cidade do Rio de Janeiro Ou do estado Vem até aqui Ou senão Vai na cooperativa Da Esperantista Ali no centro da cidade Na vinda da TV Maio 47 Sobre loja 208 Tá bom? Com certeza Já estão chegando Participando aqui Já tem gente participando No Facebook Chegando aqui A participação de Elane Carvalho Boa tarde para todos Paz e luz Deisiana Silva Boa tarde Passando para compartilhar Estou acompanhando Pela internet Ela é do Centro Espírita Antônio de Aquino Maravilha Realengo Pois é O Antônio de Aquino Que é apoiado Pelo Centro Espírita Leandro Leandro Deni E que já há muitos anos No Centro Espírita Leandro Deni Tem os Encontros Espírita Esperantistas Que esse ano Vai acontecer mais uma vez Em setembro Só que vai ser lá no espaço Altivo Panfiro O Altivo desencarnou Mas deixou sua marca Registrada no plano físico Exatamente Aliás, ele continua No outro lado Trabalhando mais que nunca Então você em setembro Vai estar presente nesse evento Vamos dar data depois Presta atenção, hein garoto Coisa maravilhosa Mas olha que coisa interessante Um desses otimistas da vida Que maravilha Eu tenho o prazer de conhecê-lo E você também É o meu amigo O meu amigo Celso Martins Ele está sempre mandando cartas Ele está sempre mandando cartas, né? E as cartas dele são Bastantes Profundas E em Esperanto E quando ele escreve em Esperanto Para mim Ele põe o meu nome De Ginaldo Aliás, eu uso o recebimento De uma carta Que ele mandou para mim Agradecendo E vou responder Com o maior prazer Beleza, rapaz Escreve em Esperanto Bedourinho de Mipetas Que o Wilson Logoboco Aliás, o Wilson Logoboco Meu jovem Você que é o editor Do Sol Nascente O meu amigo Celso Martins Quer falar com você Pois é, pois é, pois é Quem eu devo seguir Meu jovem técnico Responda se você é capaz E vocês são capazes Como são capazes Na semana passada Nós fizemos uma pergunta Que foi mais ou menos fácil É, ficou fácil Para aquele que não conhece Esperanto Em função De como ela foi feita Olha só Na semana passada Foi Ela é considerada Um inseto Repulsivo Repelente Pelas pessoas Como é o seu nome Esperanto E temos três opções E a correta Resposta Foi a letra A Que foi Blato Será que Blato É um É um inseto Repelente Repulsivo Para a maioria Das pessoas Até para os homens Olha a barata Olha a barata Pega no chinelo Mata Que isso Não mata Conserva Conserva O inseto Não é não Rapaz Eu não sei Né Giovanni Pois é E respondendo Que a correta Resposta É a letra A Desculpa Letra A Blato Como é barata É asquerosa Essa coisa toda Mas ela tem Uma função Na natureza E muito Sem ela Nós temos Problema na cadeia Ecológica Na cadeia alimentar E também Para consumo Dos restos De comida Enfim Ela faz Ela faz O consumo Desse material Aliás Com o advento Da ecologia Cada vez mais Aprofundada Nós estamos Vendo isso Estamos vendo Certos problemas Que acontecem Na nossa cidade Agora o problema É a prodiferenção É o descontrole Mas aí você tem Que ver Como é que faz É igualzinho O próprio Ser humano Nós Espíritos Precisamos Na verdade Todo um equilíbrio Dentro de nós próprios Para estabelecer Outro processo De compreensão Pois nós somos Criadoras de Deus Consciente Não é isso? Com certeza Mas quando chega A barata Dos animais A gente Extermina Não é não? Ou Acaba com As florestas Querem fazer isso Fazer aquilo É igual urubu O pessoal tem Branca do urubu Ave de mau agouro Não sei o que Mas ele Ele consome Importante isso O animal Desencarna O animal morre Ele consome ali Aquele Tem uma função Na natureza Importante isso Pois é Pois é Pois é E na Quando fizemos A pergunta Vários Participaram Desde a Elsie Enrich Aqui da Ilha do Governo Do que Participou pelo Facebook E ela Aliás Elsie Você já tem Aqui o seu Brinde Vem aqui na Rádio Rio de Janeiro Uma camisinha Legal Para você Dela Através dela Melhor dizendo Do Facebook Até o João Batista Mesquita Do Facebook Também E que ganhou Ela ganhou Uma camisa Porque a pergunta Pois é a seguinte Presta atenção Essa está muito fácil Fácil demais Como é em Esperanto As palavras Presta atenção Língua internacional Uma pequena frase Bem diminuta Língua internacional Como é a tradução Como é a tradução Dessas duas palavras Presta atenção Será que é na opção A Natia Língua Será que é na B Amica Língua Ou será que é na C Interna Língua Será que é A Será que é B Será que é C Sei não Sei não Sei não Valendo O livro Doutor Esperanto Do meu amigo Volter Francine Para você É um livro Altamente É muito além De profundo Ele nos toca o coração Você precisa Conter as lágrimas Porque Realmente Fala de alguém Que deixou essa maravilha Que é o Esperanto Será que é Será que é C Sei não Sei não Sei não Quer um tempo a seguir Meu jovem técnico A música A música De hoje Para o abono Fabiano Fabiano Você que anuncia Você hoje veio Altamente movimentado Não É Você está preparando o seguinte Atenção vocês aí de casa Afasta os móveis Não é não Enrole o tapete Enrole o tapete E prepare isso Para dançar Vamos dançar Com certeza Vamos dançar A gente não pode dançar Aqui no estúdio não Mas vamos dançar em espírito Naturalmente é claro Quem é que está cantando Fabiano Merlin Cantando Labono E eu quero ouvir Nós queremos ouvir Paro labono Negriado Alquio Pari labono Pari labono Pari labono Negriado Alquio Pari labono Pari labono Para o abono de Ricardo Alquiu Para o abono de Ricardo Alquiu Para o abono de Ricardo Alquiu Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Cerca de dois mil pessoas assistem a abertura do Congresso Universal de Esperanto. Agenda concorrida para os esperantistas católicos. Garotada faz a festa no Congresso Infantil de Esperanto. Mudança no Liberafolio. Um giro pelo movimento esperantista. A Associação Universal de Esperanto permanecerá na Holanda. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Maravilha, você está falando agora há pouco, Fabiano, de alguém da sua família que fez aniversário recentemente. Quem é? Quem é? Quem é? É Lídia. É Lídia, que não é Saberrofi. Que é a Lídia, na verdade mesmo? A Lídia é minha filha. A fita toda, o pai está aqui todo. Ela vai ouvir. Ela fez aniversário no dia 18, né? Hoje ela comemorou na escolinha dela, né? Vamos cantar então nesse instante? Vamos, ela vai ouvir a gravação. Estou rico, estou rico, estou rico. Vamos lá, pessoal. Em la plebe, la tago, migraturas alvi, desirante feliciton, calabernon de di. Gostou? Isso. Não fica assim tão alegre. Tem que ficar naturalmente, você é pai, né? Que maravilha. Vocês gostaram? Pois é, pois é, pois é. Passiva conosco, quero que você diga urgentemente. Presta atenção, hein? Como é esperando as palavras língua internacional. Será que é na opção A? Nathia Língua? Será que é na B? Amica Língua? Ou será que é na C? Internatia Língua? Valendo, hein? Valendo o livro Doutor Esperanto, do meu amigo Volter Francine, já no outro lado da vida. Olha, é maravilhoso o livro. Você se emociona. Você tem que conter as lágrimas, porque realmente ele fez um trabalho que toca fundo em nossos corações. Esse é o livro pra você. Doutor Esperanto, pra você. Quer um tema a seguir, meu jovem técnico? O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloge 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kkae.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Chegou a tão esperada peça, Paulo e Estevam, ou musical, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. A apresentação será no dia 5 de agosto, domingo, às 17h, na Areninha Carioca, Hermeto Pascoal. Praça, 1º de Maio, sem número em Bangu. O ingresso é R$ 60,00 a inteira. A meia é R$ 30,00. E todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam R$ 25,00. Informações pelo telefone 3088-6519, produção, ou 3463-4945, Areninha. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos, na emissora da fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de leitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Atenção ouvinte. Você que curte a Natasha Mequena. Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. Nos vemos lá! Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 15 horas e 30 minutos Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação de Vadil do Costa A Associação Universal de Esperanto permanecerá na Holanda No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista Começou no último sábado o Congresso Universal de Esperanto. As atividades têm como palco principal a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Cerca de 2 mil pessoas compareceram à solenidade de abertura realizada na manhã de ontem. O presidente da Associação Universal de Esperanto, o professor Mark Fetz, discursou sobre a importância do uso corrente do idioma, como forma de mostrar ao mundo sua viabilidade e relevância. Em seguida, diretores da UEA e representantes de diversas entidades esperantistas saudaram os congressistas. A cerimônia foi encerrada com uma apresentação de fado. A União Internacional Católica Esperantista organizou uma agenda concorrida para esse Congresso Universal de Esperanto. Além de participar da Movada Foíro, a Feira das Entidades Especializadas, ocorrida no primeiro dia, promove missas na língua internacional neutra todos os dias do evento. O ofício é rezado na Igreja dos Santos Reis Magos, na capital portuguesa. Anteontem, aconteceu uma celebração ecumênica em conjunto com evangélicos. Hoje começou a peregrinação ao Santuário de Fátima, com processão e rosário. Amanhã, haverá missa na Capela das Aparições. As crianças vêm tendo um congresso movimentado em Lisboa. Ontem, elas participaram de uma oficina de origami, onde aprenderam a fazer dinossauros de papel. E, em seguida, foram a uma excursão a um sítio arqueológico localizado no Cabo Espichel, onde puderam ver pegadas e fósseis desses animais. Depois, tomaram banho de mar e, ao final, visitaram o castelo de Sesimbra. Mudanças no Liberafolio. Detalhes com Julieta Dulce. O jornalista sueco, Karie Klinvila, deixará o site informativo Liberafolio. A decisão foi anunciada na última sexta-feira pela própria página. Em 2003, Klinvila e o húngaro Islav Erd decidiram criar na internet um serviço de notícias especializado no movimento esperantista. Erd cuidava da parte linguística, enquanto seu parceiro redigia o material. Aos poucos, o projeto descambou no sensacionalismo vazio, se preocupando em criticar, sem apontar soluções plausíveis para os problemas e sem apoiar as boas iniciativas em prol do idioma. Klinvila declarou que deixará o Liberafolio por questões profissionais. O site, porém, ficará sobre a responsabilidade de Erd e equipe. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. A Pola Retradio vem apresentando, direto de Lisboa, programas diários com a cobertura do Congresso Universal de Esperanto. A dupla holandesa Caito fez uma apresentação especial em Lisboa. A Associação Universal de Esperanto deverá eleger novos diretores até a próxima sexta. O site Esperanto Ilustrita vem publicando as últimas novidades do evento máximo do calendário esperantista. O mundo do esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloge 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. O escritório central da Associação Universal de Esperanto continuará em Roterdã, na Holanda. A declaração foi feita anteontem pelo presidente da instituição, o canadense Mark Fett, durante o Congresso Universal de Esperanto em Lisboa. E a questão é motivada pela crise financeira que a UEA enfrenta nos últimos anos. Fetts respondeu que, apesar da Holanda ser um país com elevado custo de vida, é uma nação organizada, onde as leis funcionam, o que facilita a administração de uma entidade dessa natureza. O dirigente só não apontou que medidas serão adotadas para sanear as finanças da UEA. Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, para vocês e presta atenção. Quero que você diga urgentemente, você está bem ligado no Esperanto da Língua da Fraternidade, na sua rádio do Rio de Janeiro. É, essa rádio que tem Facebook, tem internet à sua disposição no YouTube, que tem programas todo em Esperanto no seu site. Além desse programa que se apresenta hoje, o que mais está vendo? Programa La Consolanto. O que mais? Na internet. Pois é. Esperanto La Língua de Fraternidade. E quando você perde esse programa aqui, o que acontece com ele? Você vê sexta-feira à noite. Pode ouvir sexta-feira à noite. Você quer aprender Esperanto, Fabiano? Aos domingos. Aos domingos, que horas? Seis horas. É uma maravilha, né, rapaz? Tem o programa Espiritismo, Evangelho e Esperanto da Fé. Pois é, a nossa Federação Espírita é brasileira e você quer mais o quê? Então eu vou dizer para você, presta atenção, hein? Agora no dia 12 de agosto, nós estaremos por lá. O Fabiano não vai porque ele não está tendo muito tempo, mas eu estarei. Eu e outros companheiros iremos participar do Feirão Beneficente, como já temos participado de anos anteriores, né? Onde o Divaldo ali está presente e, ah, naturalmente, estamos ali com o Esperanto divulgando. Presta atenção, hein, pessoal? Dessa vez, como tem sido ultimamente, né? Vai ser no Museu Militar do Conde de Linhares, ali na Avenida Pedro II, 383 São Cristóvão. Está de pé daquilo da Boa Vista. E ali a gente ensina Esperanto cantando, fazendo com que o pessoal aprenda a linha internacional. Você está convidado para participar conosco. Aprender Esperanto lá na atividade junto ao Feirão do Divaldo. Mas Fabiano, você tem alguma coisa para a gente aí? Tem sim, Ivanildo. Participações chegaram. Pedro e Luiz de Vila Valqueira, opção C. Ivanildo, estou no escuto e gostando muito do programa. Grande abraço. João Constância de Anchieta, letra C. Marisa de Anchieta, letra C. Clarice de Anchieta, letra C. Anchieta, audiência total, hein? O tempo todo, né, rapaz? O João Constância, ele junta o clube. Vamos lá escutar o programa. Vamos escutar a Rádio de Janeiro desse garoto. Vai lá, né? Isso aí. Júlio Calda de Botafogo, letra C. Ivanildo, estou na escuta e gostando muito do programa. Abraços. Arthur da Ilha do Governador, letra C. Odaleia de Oswaldo Cruz, letra C. Fernando de Maduleira, letra C. Edna de Vila Valqueira, letra C. Maravilha, né? E 20 curtidas no Facebook, Ivanildo. Que coisa boa, rapaz. Você quer saber mais uma? Diga. Rapidinho. No dia 12 de agosto. Agora, anota para os conselhos de espírito de unificação, para as casas espíritas, para o pessoal que frequenta também a FEB. Não deixem de participar. Lá no Sérgio, ali na Rua Desenvales, 182, teremos mais uma palestra em português sobre o Evangelho Espiritismo e Esperanto. O tema é o Esperanto e a Lei de Sociedade. Lei de Sociedade, segundo, está no Livro dos Espíritos, que é verdadeiramente o que diz aí o que acontece conosco. Ali acontece conosco. de 10 a meio-dia. Vai estar meu amigo Moisés dos Santos Pereira, lá do Centro de Educação e Orientação Espírita. Presta atenção, rapaz. Moça, pessoas de todas as idades, de 10 a meio-dia. No dia 12, não 18, 18 de agosto. Isso é no sábado. Fabiano, você vai estar presente? Vamos ver, né, Ivanildo? Vamos ver, vamos ver. Mas, Fabiano, você tem novidade para a gente aí, Fabiano? Tem sim, Ivanildo. Diga para a gente. Nós estamos passando agora, essa semana aí, de dia 28 ao dia 4 de agosto, o evento principal do calendário esperantista. É mesmo. O Congresso Universal de Esperanto, que está se desenvolvendo lá em Lisboa. 103... Olha só a edição. Exatamente. Centésima terceira. Isso. Ah, edição. Congresso Universal de Esperanto, né? E ficou, quem viu pela internet, né, Ivanildo? Aquela multidão, verdadeira multidão. Quantos países representados, Fabiano? Cerca de 80, Ivanildo. 80 países? Nossa. Quase 2 mil pessoas. A meta cada ano que passa, né? Exato. Quase 2 mil pessoas lotando o auditório lá da Faculdade de Direito de Lisboa. E aí fica aquela indagação, o pessoal perguntando, poxa, ninguém fala esperanto. Será que ninguém fala? Será que ninguém fala esperanto? Aliás, tem uma música dessas populares, de um certo conjunto, ninguém fala esperanto, ele é que não fala. As pessoas falam assim, né? A mão informada, né? A mão informada. Ou senão, como elas não sabem, acham que ninguém sabe. Mas é bom, sabe? Que dá divulgação pra gente. Fale em meu mal, mas fale em de mim, né? É, muito bom. Isso é ótimo. Mas aí, Ivanildo, o programa de hoje é especial a respeito do Congresso, mas antes, né, aquela região da Península Ibérica está tendo eventos de esperanto. Então, terminou agora, na última sexta-feira, o Congresso da Liga Internacional de Professores de Esperanto. A respeito disso, vai falar o nosso companheiro Álvaro Mota. Quero ouvir. Na semana passada, eu participei também do Inley Conferentos, que é a conferência da Liga Internacional dos Professores de Esperanto, que aconteceu em Madrid, junto com o Congresso Espanhol de Esperanto, onde participou cerca de 250 pessoas, um evento bastante rico, com pessoas, com esperantistas de um alto nível de conhecimento, um evento realmente que vale a pena. Uma das coisas que eu achei bastante interessante nesse congresso foi o Festival de Línguas que aconteceu lá, onde a gente teve a oportunidade de degustar, né, sobre algumas línguas que a gente não costuma ter muito contato, como, por exemplo, Suarile. A gente viu falar, por exemplo, da língua da Catalunha. E até teve também uma apresentação da língua, a antiga língua, a língua do Antigo Egito. Por mim, me chamou bastante a atenção, porque existe um livro, né, que foi publicado pelo Francisco Valdemiro Lórez, chamado A Voz do Antigo Egito. Enfim, é bastante interessante, né, até teve também sobre a língua de sinais, né, foi uma coisa bastante bacana. E o que é interessante dizer também é que o ano que vem, em 2019, vai ser o ano internacional das línguas indígenas pelas Nações Unidas e a Unesco, né. E no caso do Brasil, nós temos em torno de mais de 100 línguas indígenas e todas as nossas línguas indígenas estão ameaçadas de extinção. Então, muitas das vezes, a gente pensa que o Brasil não tem problema linguístico e, na verdade, a gente tem problema linguístico sim, porque nós temos uma minoria que não tem os seus direitos linguísticos respeitados. E a gente, certamente, nós, esperantistas, nós vamos estar participando ativamente da celebração desse ano de 2019 em torno dos direitos linguísticos, das línguas indígenas, né. Bom, é isso. E na semana que vem eu estarei participando do Congresso Internacional da Juventude de Esperanto em Bada Rossi, na Espanha, e eu espero poder trazer mais novidades para vocês e mais novidades também das coisas que vão acontecer no Congresso de Esperanto aqui em Lisboa. Maravilha, não é, Faverna? É, Giovanni, do movimento lá, a Península Ibérica está esperantista. Eu achei interessante que ele falou de línguas indígenas. Eu vivenci isso há dois anos atrás, quase três anos, no Congresso Brasileiro em Manaus, do Amazonas. Sim. E conheci o rapaz do Entinia, não consigo lembrar agora a Entinia, e eu entrevistei o rapaz. Eles estão ensinando Esperanto lá naquela região do Amazonas, do Alxingú. E está começando a dar o pontapé inicial. E ele disse, você sabia que entre os indígenas existe também uma espécie de Esperanto? Diz, como assim? Olha só, são várias etnias, aí enumerou várias. E para que possam indígenas de essa tribo com aquela outra, dessa daquela etnia com aquela outra, eles precisam de uma língua comum. Eles têm lá o Tucano. Eu não sabia disso. Isso é a mesma espécie de Esperanto dos indígenas. Você vê que essa coisa da língua neutra, da língua... Essa função de língua franca, isso é uma aspiração da humanidade. É intuitivo. É intuitivo, é a necessidade. É uma necessidade, né? Mas temos mais alguma novidade? Sim, de maneira. Ele falou do Congresso da ILEI, que terminou no final de semana, antecedendo ao Congresso Universal de Esperanto. E a respeito dos primeiros momentos do Congresso Universal de Esperanto, vai falar a nossa amiga Tânia Paixão. Tânia, é isso mesmo? Tá bom, rapaz. O 103º Congresso de Esperanto acontece em Lisboa, na Universidade de Direito. O local é maravilhoso, amplo. É toda uma boa estrutura. Sábado recebendo, então, cerca de 1.600 esperantistas de mais ou menos 80 países, não sei ao certo. Sábado recebemos nosso material, desfrutamos de música local. E aconteceu a grande feira do movimento, onde representantes de vários países expõem seus trabalhos, suas ideias, um encontro com amigos. Domingo aconteceu a abertura do Congresso, onde o presidente da UERA, delegações, embaixadores, representantes locais e de todo mundo, e estavam presentes, né? A neta do Zamenhof, emocionada, falou sobre toda a história do Esperanto, sobre a ideia do movimento. Vários representantes de todos os países saudaram esperantistas desejando sucesso. Finalizando com a apresentação da cultura local, que muito agradou a todos. Interessante, não, Fabiano? Interessante também, Giovanni, destacar. Ela chegou um pouquinho, um som um pouquinho meio difícil. Não difícil, um pouco diferente, porque ela gravou no próprio local com alguém fazendo palestra lá adiante. É, na realidade, ela estava voltando de uma excursão, ela gravou de dentro do ônibus. Desde o ônibus. Você vê a boa vontade que os nossos companheiros estão mandando o material. O Esperantismo se vira como dirigir o local. Aliás, eu quero agradecer aqui a todos esses companheiros que mandaram áudio para a gente. Muito legal. Os que não puderam também, por algum motivo, porque também está tendo dificuldade com relação à internet lá. Sim. E aí o pessoal, olha, não estou podendo mandar, tal, alguma pena, tal, desejo bom programa. Então, eu quero agradecer a todos de antemão, que nos ajudaram mandando esse material, para a gente poder dar um pouquinho desse clima do Congresso para quem está ouvindo a gente em casa. Exatamente. A Tânia Marchão, que inclusive se veste de Chaplin e sai por aí. Graças ao Esperanto, ela se fantasia de Chaplin. Olha, é o próprio Chaplin. Impressionante. Exatamente. E já está obtendo o reconhecimento internacional com o Chaplin do Esperanto. Do Esperanto. Mas, Fabiano, você é passivo. Não quer passivo. Você é do Facebook, presta atenção. Você é do telefone, participa conosco. Diz para a gente urgentemente. Como é em Esperanto as palavras língua internacional? Será que é na opção A, na C a língua? Será que é na B a Mica língua? Ou será que é na C a Internacia língua? Será que é A, será que é B, será que é C? Valendo, hein? Valendo um livro. O doutor Esperanto do Valde Francine, meu amigo, hein? Você vai gostar muito. Você vai se emocionar. Fabiano, tem mais alguma coisa para a gente? Tem, Gilmanildo. E agora quem vai falar de novo para a gente é o nosso Álvaro Mota, que vai dar a visão dele sobre a abertura do Congresso. O Congresso já tem em torno de 1.500 pessoas de 72 países. Só do Brasil são 160 pessoas. É o segundo maior grupo de pessoas, né? O segundo país com o maior número de representantes. E ele está acontecendo na Universidade de Lisboa. Ontem a gente teve a abertura do Congresso. Ao longo do dia tem várias apresentações, várias palestras no Congresso. E a noite a gente teve a noite, né? Na Tia Vespero, onde a gente teve apresentações da cultura local aqui em Portugal. A abertura aconteceu no Coliseu dos Recreios, que é um espaço bastante bonito. E teve hoje também, além das palestras, né? Uma bastante interessante. Teve o Congresso Abalo, que foi no Centro Cultural de Belém. Então a gente dançou muitas músicas em Esperanto. Foi uma noite muito agradável. E, enfim, aqui no Congresso também a gente tem a oportunidade de ver vários livros, de estar em contato com pessoas de vários países, né? É um evento único. E somente estando presente a gente pode fazer a ideia de como o Esperanto, ele quebra barreira entre os povos. Maravilha, Fabiana. Aliás, você está falando de Esperanto. Você sabia que vai ter curso na cooperativa nos próximos dias? Curso de almoço? Olha a novidade pra você. Esperanto na hora do almoço? Curso de Esperanto na hora do almoço. De Esperanto ao meio-dia, com duração de quatro meses, com o meu amigo André Luiz Godoy. Vai começar, sabe quando, pessoal? Dia 17 de agosto, ali na 13 de maio, 47, sublinhos 208. E eu vou começar um novo curso no dia 17 de agosto, agora, segunda e quarta-feira, de nove às dez e meia. No mesmo local, Fabiano. Isso aí. Você quer aprender? Não, você já sabe bastante. Você está sempre aprendendo, né, Ivanildo? Que maravilha, hein, garoto? E o meu amigo Garagô já vai começar um curso agora, dia 4, pra você. Curso aos sábados, presta atenção, de nove às dez e meia. Fabiano, ainda tem mais novidades pra gente aí? Tem sim, Ivanildo. Ele falou aí da movada fuíra. Quem vai explicar o que é movada fuíra é o doutor João Santos, da editora Lorenz. Aqui do Rio de Janeiro. A tradução de uma movada fuíra é feira do movimento. É uma espécie mesmo de feira que acontece num grande espaço, onde as associações filiadas à UEA expõem sobre mesinhas o trabalho que realizam o tempo todo. Por exemplo, publicação de livros, revistas, boletins, jornais, fotografias, anúncios, convites para congressos, tudo visando a divulgação do Esperanto. Do Brasil comparecem regularmente as representações da Liga Brasileira de Esperanto, da Liga Brasileira da Juventude Esperantista e a Associação Lorenz. Meu Deus! Pois é, a gente está aqui comentando com o Fabiano. Você do Facebook, não quer participar? Por quê? Olha aqui que coisa séria. Fabiano, você está sempre em novidade. E a novidade de hoje é só do centenário, 103 Congresso de Esperanto. Isso, Ivanildo. Tem mais coisa para a gente aí, Fabiano? Tem, Ivanildo. Agora interessa particularmente a nós espíritas, né? Sim. O doutor João Santos vai voltar para falar a respeito da reunião da editora Lorenz, que vai acontecer na próxima sexta-feira. Para a reunião da Lorenz deste ano, houve sugestão que falássemos sobre reencarnação, considerando que Portugal é um país eminentemente católico. Então a Associação Lorenz espera fazer uma divulgação sobre reencarnação, realizando uma mesa redonda. Eu falarei sobre reencarnação do ponto de vista da Bíblia e também algum trabalho dos médicos americanos que estão falando sobre isso. O doutor Elmir vai falar sobre a reencarnação do ponto de vista do Espiritismo. Estava programada uma apresentação da doutora Nazaré, mostrando vídeos de casos prováveis de reencarnação, mas parece que ela não vai conseguir fazer essa apresentação devido a problemas de som. Fabiano, que maravilha, hein? Que legal. Você fez... foi bastante amplo. Diz que você tem alguma coisa diferente. Diz pra gente aí. Vamos falar de esporte. Quero ver. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem, eu sou brasileiro que a gente gostou de fazer, mas nós temos estudantes em Portugal, Argentina, Cataluña, Germania, Benin, Oriente do Timor, Taiwan, França e Uruguai. Eu acho que a gente gostou de fazer, mas, em princípio, a gente está muito boa, e todos vocês se preparam. Maravilha, hein? Até o futebol o pessoal já está fazendo nos congressos internacionais, viu? Esse foi o treinador da seleção do Esperanto, Jorge Montanari, da Argentina. Ele disse, entre outras coisas, que a seleção está se preparando para o jogo da próxima quinta contra o time do ADQC de Setúbal. O jogo vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook na página da TEFA, Tutumonda, Esperantista, Futubala, Sotcio. O time tem o patrocínio da UEA e pretende manter em seu poder a Taça Zamenhof. Ele disse ainda que o elenco treinou no domingo, ontem e hoje. Amanhã todo mundo vai descansar, porque a temperatura está um tanto alta. Infelizmente, não há atletas brasileiros no elenco, mas a diversidade de origens é grande. Faltou eu. Se eu estivesse lá, eu ia jogar como banderia. Olha só, Ivanildo, como o Esperanto salvou a pele do treinador. Pois é, né? Olha a origem dos jogadores do time do Esperanto. Portugal, Argentina, Cataluña, Alemanha, Benin, Timor-Leste, Taiwan, França e Uruguai. Nossa, que maravilha. Como é que ele ia dar instrução para esse time todo? Pois é, se não fosse a Esperanto. Ia ser difícil. O meu amigo Marcelo, que está nos vendo ali, Gionildo, você tem razão. Eu falo italiano, eu falo inglês. Mãe, filho, eu não preciso aprender tantas línguas. Aprenda Esperanto. Fábio, nós estamos terminando, hein? Isso aí, Gilmanildo. Coisa séria, rapaz. Coisa legal. Obrigado, Marcelo, pela tua presença. Olha só, pessoal. Nós estamos terminando. Não fica triste, não. A semana que vem tem mais. Pois é, pois é, pois é, pois é. Se você disse que a resposta correta é a letra o quê, Fabiano? É a letra C. É a letra C. É a língua. Exato. A língua internacional. Então, Fabiano, nós vamos mexer para lá. Vamos mexer para cá. E vamos ver, na verdade. Vamos lá, Fabiano. Você vai ver aí quem vai ser o próximo ganhador do livro. Júlio Caldo. Júlio, você ganhou, cara. Júlio, quem se inspirou, tem o Botafogo, lá no Bezerra de Menezes, ali na Rua Bambina. Maravilha, não? Isso aí, Gilmanildo. Vamos embora? Vamos nessa. Vamos ver o seu carro? Vamos lá. Nesse carro. Deslaproxima-se a mais novo. E esse é Dancon. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade. ão H 112. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto. аг